Olá meus queridos seguidores, estou aqui no aplicativo do 99Pay e tenho uma novidade para você para estar ganhando dinheiro além de você fazer as corridas com maior desconto que é o melhor aplicativo para você estar usando os seus Uber então se você quer fazer uma corrida, quer ir em algum lugar, esse é o melhor aplicativo além de ser o melhor aplicativo, tem vários benefícios aqui e um deles é esse aqui nessa parte aqui, quero agora, vou apertar para você ver os benefícios que está tendo aqui mais vantagem financeira está carregando e aqui o primeiro deles, quando você guarda dinheiro aqui no CDI na carteira do RecargaPay, seu rendimento é até 220% o outro aqui, toda corrida do 99 Pop, então é aquele carro Pop que você utilizar, você ganha 1% de cashback aqui ó, recarga de celular, toda recarga, qualquer tipo de celular, você ganha 4% de cashback aqui também, qualquer boleto que você paga, você ganha 1% de cashback essa é a promoção do 99Pay, então corra lá e comece a aproveitar os benefícios do 99Pay o aplicativo da Uber de corrida, estamos juntos, até a próxima aí E aí E aí Obrigado.